Fala galera, e aí, tranquilidade? Então galera, hoje eu quero trocar ideia com vocês, mulheres Papo reto, na moral É o seguinte, cara A galera me pergunta, pô, por que você tá solteirão? Sozinho? Pô, não tem filho, tem uma família Já tá com 35 anos, já fazia 35, né? Vou fazer 35 E cara, posso te falar? Irmão, é complicado, sabe qual é? Porque, o que que existe? Existem os dois lados Sabe qual é? Tipo assim O que me conquista na mulher, não é esse porra, meu irmão Ela pode ser gostosona Pode, porra, ser sinistra na cama Caraca, não é isso que vai me atrair Vai me atrair a beleza Ela é gostosa, mas irmão Tem que trocar uma ideia A mulher tem que ser parceira também É o seguinte, pô, carnaval já passou Não sou de jogar confete Sabe qual é? Aí você conhece uma mulher Conhece a mulher Fica com a mulher e tal Eu sei que tem aquele lance do joguinho, né? Que você não pode, né? Ligar no dia seguinte, o caramba Aí tá E passa dois, três dias Você fala com a menina Pô, oi, tudo bem? Aí a pessoa, oi Fala aí, pô, e aí? Tudo bem? Tudo Tipo assim Fica cheio de marra Fica cheio de coisinha Irmão, eu não vou jogar Eu não vou render homenagem Eu vou falar Se eu ver que é um monólogo Malu, eu deixo de lado Não vou ficar render homenagem O famoso chá de perereca Eu não vou tomar Um chá de perereca Eu não vou, eu não vou Entendeu? Ah, meu Deus do céu Ah Entendeu? Porque tem muito homem bobo, cara Infelizmente Tem muito homem bobo Como tem muita mulher boba E às vezes tem muito homem bobo Que faz de tudo, meu irmão Não ia aí Eu tô nem aí Ela pode ser, porra Assim, assado Mas, porra, gostosa Eu não vou, não vou Não vou render homenagem Eu não vou ficar de blá, blá, blá Eu acho que existe duas pessoas Porra, a mulher também tem que trocar Com a ideia, maneira Aí quer fazer graça Aí, de repente, do nada Aparece falando E aí? Porra, quero transar Falo, porra, eu quero transar Mas, porra Tô aqui deitadão Porra, acabei de, porra Né? De me satisfazer sozinho Eu não vou sair correndo atrás Ai, meu Deus Ah, e não sei o quê Então, sabe o que é? Eu não vou ficar de homenagem Se você troca uma ideia com a mulher Você, pô De repente, marca Um rolé Marca uma parada Aí chega no dia também A mulher também não fala nada contigo Do nada a pessoa some Aí, daqui a pouco A pessoa aparece Meu irmão Eu tenho cara de bobo Mas não sou bobo Eu já falei Eu me faço de bobo Para sobreviver Eu acho que existe Uma empatia Trocar uma ideia Pô, se eu gostei de ficar com ela Ela gostaria de ficar comigo Pô, vamos trocar ideia Bater um papo E aí, como que foi o seu dia Tá fazendo o quê? E, naturalmente, vai acontecendo O encontro Acontecendo Uma parada Entendeu? Agora A mulher Só quer Ah, esperar Que eu vou Que eu vou ficar De blá, blá, blá Entendeu? Tipo assim Fiquei com a mulher Eu não fico com a mulher Mota e pão Do nada ela aparece E manda uma foto pela dona Pô, eu vou falar Pô, que legal Bonita Pô, gostosa Agora, se eu faço isso Do nada Eu não falo com a mulher Do nada eu mando a foto da piroca Entendeu? Aí, vai Nossa, cara machista O cara é isso Então Hoje em dia Tá muito cheio de mimimi Entendeu? Eu gosto muito de mulher Mas eu não vou ficar Ai, meu irmão Sei o quê Blá, blá, blá Mas, irmão Vou, vou Estou aí Estou solteiro Mas estou por aí Curto minha vida Entendeu? Eu fico com a mulher Se a mulher também For cheia de marra Eu, pô Não estou nem aí também Deixa eu passar Do caraca Mas se vier falar comigo Eu vou tratar bem Eu vou falar Entendeu? Mas não vou ficar E aí? Pô, você não falou comigo Aquele dia E aí? Pô, vamos marcar uma parada Eu não vou ficar insistindo Porque a parada É gentileza Gerar gentileza Tem que ter uma empatia Agora, porra A mulher se acha Quando aparece Do nada Fala, nossa Você nem falou comigo Eu falo, pô, claro Você falou comigo Eu falo, oi Você, oi Bom dia Acho que a conversa é assim Oi Aí você, pô, e aí Tudo bem? Pô, beleza Vai trocando uma ideia E as coisas já vão acontecendo Sabe, pô, é? Mas não, cara É, é, é Tá complicado também Pro lado das mulheres Sabe, pô É, não é só que é o homem Que é assim Aí quando encontra o cara A pilantra Ela também aceita isso Ela gosta disso Entendeu? Mas eu prefiro não ser Eu prefiro ser tranquilo Do que tentar ser pilantra E o caraca Eu não vou ser pilantra Eu só vou ter minha personalidade Vou ter meu caráter Entendeu? Eu acho que tem que ter Uma parada maneira Uma empatia Tem que trocar uma ideia Porra, é tão gostoso Você ter alguém maneiro Inteligente Pra bater um papo Mas quando a mulher Encontra um cara inteligente Um cara que tem personalidade Um cara que tem caráter Ela já não gosta Ela quer o cara Que vai, entendeu? Babar o ovo dela Que vai ficar assim Que vai ficar sabe Eu não vou ficar Nem todas as mulheres São assim Nem todos os homens São assim Mas hoje em dia Tá tudo muito fácil Entende? Como hoje em dia Na internet Tem uma porrada de gente Dando moral Uma porrada de gente Homem pra mulher Ou gay ou lésbica As pessoas não fazem questão De trocar uma ideia De tentar conhecer Uma pessoa legal Entendeu? Por quê? Porque são várias opções É como se fosse Com cardápio Entendeu? O homem também É sem vergonha A mulher também Tá bom Tu acha que Por lá No aplicativo De relacionamento Da vida Tu acha que é só O homem que tá ali Todos os homens Que estão ali Tu acha que só os homens Estão assim Só de sacanagem Ah, o cara ali Só quer putaria Só quer sacanagem Não A mulherada também Entendeu? Mas é que porra É que o homem É mais Fala mais Entendeu? A mulher não A mulher fica mais na dela Entendeu? Lógico que porra Ela quer às vezes Uma Uma Ela quer uma sacanagem Mas quer trocar uma ideia Aí quando você troca uma ideia Essa ali não quer aquela ideia Te acha muito Legalzinho Aí quando você fala Uma sacanagem Aquela ali Uma gosta E a outra não gosta Aí daqui a pouco Ela manda uma foto pra você Aí quando Se você mandar Você já é escroço Já é ridículo Porra Mulherada Complicado Entendeu? Então porra Vamos dar o braço a torcer Vamos tratar bem Quem você acha Que tem que tratar bem Entendeu? Porque se você ficar nessa Você vai atrair Homem bobo Homem bobo Que é fútil Que gosta Ai Ela é gostosa Ai Ela é isso Ela é aquilo Eu vou ficar Eu não posso falar não pra ela Eu não posso Entendeu? Eu falo Eu falo não sim Entendeu? Também dou uma de bobo sim Entendeu? Porra Ah Quero transar Falar Porra Eu não quero E aí? Aí a pessoa nunca mais fala com você Entendeu? Porra Complicado Cara Por isso que eu prefiro ficar sozinho Vou ficar me estressando Porra Entendeu? Porra A gente conhece a mulher A gente tá bem Você conhece uma mulher maneira Que parece ser maneira Quando você vê É uma loucura Entendeu? Aí a mulher Tem mulher que faz você sentir ciúmes dela Por quê? Porque fica com esse joguinho Tem que ter um joguinho Mas tem que ter um bom senso Entendeu? Tem que saber que Você joga Tem outros jogadores Outras pessoas estão jogando também Então Tem alguns que jogam Legal Tem um que não joga tão legal Tem um que é honesto Tem outro que é honesta Então Tem vários tipos de jogadores Então Vai do jogador De ser cabeça inteligente E vê Poxa Esse jogador aqui Essa jogadora aqui Pô Joga Joga bacana É É É É honesta Entendeu? Tem que ter o charme Tem que ter a brincadeira Mas tem que ter o limite Senão, maluco Vira bagunça Entendeu? Então Uma coisa que eu falo Mulheres Não vou jogar confete Não vou ficar Bajulando Vou bajular Jogar confete Se você merecer Se você também jogar Um confetezinho em mim também Entende? Se você ficar achando Que só porque você É linda e maravilhosa Gostosa Que Que eu vou ficar Te agradando Entendeu? Você vai Vai atrair O que você manda Se você manda Coisas negativas Coisas futas Se você vai receber Coisas futas E Pessoas vazias Entendeu? Então Abra a cabeça aí E tenta Sabe? Dar o braço torcido E tentar mudar também Que Né? Porra Existe homem e mulher Não é só Entendeu? São duas pessoas Entende? Dois Dois sexos E cada um tem um jeitinho Mas porra Tem que Tem que Bater legal Pra poder se encaixar Ter uma amizade também Não é só Uhul Entendeu? Putaria Eu Eu gosto muito de putaria Mas Entendeu? Tem mulheres e mulheres Tem homens e homens Não tô generalizando Todas as mulheres Nem todos os homens Tô dando meu ponto de vista Não sei se eu falei O que eu queria falar Mas é isso aí Entendeu? O carnaval passou Não vou jogar confete Quer confete? Joga confete em mim também Entendeu? Porra O que me conquista Não é Só gostosa É a conversa É o carinho É o respeito Bater um papo É dar boas risadas Entendeu? E naturalmente As coisas acontecem A sacanagem O encanto O sentimento Entendeu? Agora se ficar muito assim Eu já vejo logo aqui Eu falo Essa mulher ali é doideirinha Eu não vou gastar minha energia Só pra ir ali Dar uma transadinha E pronto Eu não vou Não vou Não vou perder tempo Entendeu? Já foi época Hoje em dia Eu prefiro ficar na minha E pronto Aconteceu? Aconteceu? Não aconteceu? Valeu Show Tamo junto É a vida que segue Mas é isso aí galera Agora começou o ano Entendeu? Vamos viver a vida Vamos se entregar Se tiver que se entregar Entendeu? Vamos tratar bem Quem tem que tratar bem Isso agora é uma frase Que eu falava do rico Eu já falei agora Gentileza gera gentileza O universo manda O que jogamos Então jogar coisa boa Vai receber coisa boa Valeu? Então é isso aí Tamo junto Valeu mulherada Valeu os homens Vamos Vamos se amar Se respeitar E viver a vida Que ó Passa rápido A beleza vai embora O que fica é o caráter É o teu jeito de ser De tratar as pessoas Valeu Tamo junto É a nós Fui